O Colégio Militar, 2 de julho, Maria Martins Brinjel, em Santa Inês, já está quase pronto para o início das aulas. Vai iniciar agora no dia 15 de março, após o aniversário da cidade, vai iniciar a semana zero, vai ser a semana de adaptação dos alunos. Nós vamos usar tanto para poder logo iniciar as aulas do ano letivo, quanto também para poder iniciar a rotina dos alunos na vida cotidiana do Colégio Militar. Márcio Nascimento, comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Inês, explica que o prédio segue passando por uma reforma que finalizará nos próximos dias. Foi feita uma reforma, o tela está finalizando e está pronta para poder iniciar o ano letivo. Cerca de 280 vagas foram disponibilizadas para alunos do quinto ao nono ano. Os estudantes aprovados passaram por um processo seletivo. O comando do Corpo de Bombeiros destacou como será o ensino no Colégio Militar. Algo novo na cidade, a entrada de um Colégio Militar. Hoje os Colégios Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão são considerados os melhores colégios públicos do Estado. E está aqui, mais uma nova realidade, mais um novo projeto que tem tudo a dar certo na cidade de Santa Inês. O Colégio Militar vai proporcionar uma oportunidade de aprendizado de forma híbrida, em parceria da gestão municipal com o Corpo de Bombeiros. Realmente é um sistema híbrido entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Santa Inês. O Corpo de Bombeiros entra com toda a disciplina, com toda a rotina que o Colégio Militar tem e a Prefeitura entra com o Corpo Pedagógico, com todo o conteúdo programático dado pelos professores civis. Os alunos que vão ser beneficiados estão aí com essa grande oportunidade, principalmente de mudar de vida. Sim, é uma nova dinâmica, a gente traz rotina, traz disciplina, a gente tenta trazer uma nova realidade. E aquele aluno que consegue cumprir o horário, que tem zelo com os estudos, tem de tudo a dar certo na nossa vida profissional.